Salve, salve! Nesse vídeo eu vou te mostrar como você vai fazer para pegar o seu primeiro desafiante Pra você que tá empancado aí, oi mestre, oi elite, não tá conseguindo? Você vai conseguir, beleza? Aqui eu separei as dicas mais fáceis pra você conseguir essa meta Que quem tá falando com o Gamer, seja muito bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Isso é porque a Winzl é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade E não precisa se arriscar, cidadão, você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz, tem um programa de afiliado Onde quanto mais amigos você chamar pro app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um Superstar da Inz, olha aí, rapaz E o diamante tá caro, né? Mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire Então corra antes que acabe porque é limitado Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, eu vou tá adicionando no Free Fire Vem jogar comigo, não perca essa Primeira dica de todas Vai puxar, meu amigo Começou a partida Cai no lugar mais movimentado possível Mas calma, se você puder cair em Clock Tower Cair em Clock Tower é todo mundo usando o mesmo barco Ui, doido, oh shit Oh shit, cara Ah, que ideia, meu irmão Rapaz, aqui tem gente, viu? Aqui tem gente, vou pular aqui que tem uma mini-use Ó o pau quebrando, tá? Tem muita gente ali em cima Tem gente embaixo, tem gente de todo lado Calma, no começo você tem o Reviver Então qualquer coisa, você vai Reviver, beleza? O negócio é ruxar como se não houvesse o amanhã Cara, eu explodi, todo mundo eu explodi Ah, não tem problema, beleza? Sabe por quê? Porque Clock Tower é o melhor lugar pra você ruxar Cara, apaga todos os mapas e joga só no Bermuda, beleza? Porque tudo que eu te falar aqui vai funcionar Se você jogar só no Bermuda Aí, eu ainda tive a sorte que foi o mapa, cara Ah, meu mapa Ó, 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 te amo de coração, viu mapa? Ele caiu pertinho aqui de Clock Tower Entre Clock Tower e Factory Cara, de Clock Tower pra Factory É o melhor lugar que você pode cair Pra fazer uma rotação boa Você cai ruxado em Clock Tower e vaza pra Factory E Factory vai ter carro, meu amigo Carro, moto Vai ter tudo que você precisa pra dar um fora Tá ligado? Você não vai ficar em Factory lutando Porque aqui vai ter gente Sempre tem gente em Factory Você vai dar um fora pro lugar mais seguro, beleza? Porque pra você pegar aí na frente Você não pode arriscar, não Não pode arriscar nada Você tem que realmente fazer tudo, ó Certinho, cara Certinho tudo na risca Ó, tem um cara vindo ali Esses caras Eu sei como é que eles são Tem uns caras que eles começam a te seguir E eles não param nunca Ó, ó, aquele ali é mais ajuizado Meu parceiro Ele viu aqui que é nóis Aí, meu amigo Só de ouvir falar Ele deu até arrepio Já era Olha O segundo mapa Tá lá em cima Eu tô indo pro rumo do mapa Não é porque Eu quero pegar o segundo mapa É porque realmente Esse é o lugar que você precisa ir Tranquilo? Você precisa ir Para longe É, cara Melhor ainda Ir pro gás, beleza? É, é, é Cara, eu não vou mentir não O melhor mesmo Pra você não tirar E ir pro gás Mas, cara O negócio é que A jogada-chave Dessa estratégia É a sua combinação De personagens, beleza? Essa combinaçãozinha aqui Mas já se inscreva no canal Ative o sininho de cá Só isso pra não perder Nenhum dos vídeos Que saem todo dia aqui no canal Porque eu quero te ajudar Na raqueada Pra você se ajudar É só você assistir os vídeos aí, beleza? Assiste o vídeo aí com você Todo dia sai vídeo aqui Tranquilo? Caixa Vai te ajudar demais Caixa Essas caixinhas aqui Não podem deixar de pegar também Mas calma, meu parceiro Que aqui é só o loot Com essa combinação Você não tá, né, protegido não, menino Você com essa combinação Você é o cara Você tá Você é o homem de ferro, meu amigo Ninguém vai querer mexer com você Você com essa combinação aqui Que eu tô usando Cara Antes de eu Antes de eu te apresentar ela Eu vou te falar Como é que você vai fazer Pra lootear seguro Você acalma aí Se você tá querendo pular o vídeo Pra ver a combinação Se você não assistiu vídeo até o final Eu quero te avisar Que não vai funcionar a estratégia não, beleza? Toda dica aqui só funciona Umas com as outras Por isso se você pegar a estratégia do começo E pular pro final E pegar a estratégia de lá Ah, você vai se olhar bonito, meu amigo Seu primeiro desafiante Vai ficar cada vez mais longe Se tudo lhe for lá, beleza? Vai pra você que assistiu vídeo até o final Parabéns, cara Você é o cara Você tá focado mesmo Você vai conseguir Chegar no seu primeiro desafiante Cara Tem uma cidadã ali O que que eu costumo fazer Nessas horas Que eu tô com vontade De fazer Que o dedo fica quase Cara Deu ruim Sabe por quê? Porque eu tô sem bicha, cara Eu tô de jipe Eu tô tão acostumado a usar bicha Que eu Eu me confundi, meu irmão Eu tô de bicha não Sai fora Sem bicha Você só pode andar De jipe Moto Só no gás Beleza? Só no gás Que no gás Cara, no gás é difícil De ter vida Vai dizer Quem é que vai ficar no gás Quem é que fica no gás hoje em dia? Só a comunidade Só a família mesmo aqui Família do canal K1Gamer Só nós aqui mesmo Que faz isso Beleza? De resto Ninguém vai ficar no gás Os caras querem ir pro ruxadão Querem ir pra bagaceira Por isso que você vai se diferenciar No meio dessa galera Tudinha aí Que quer pegar desafiante Porque o negócio é usar o gás Ao seu favor Beleza? Ponte desafiante Sabe usar o gás Ao favor Na hora que eles me entendem Ih, dá super certo Tranquilo? Beleza O que não dá certo? Tem que ficar batendo Tensas árvores Vizendo árvores Beleza Calma Calma Que 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 eu Calma, calma Calma Tô me exaltando um pouquinho Beleza? Não é culpa minha Que eu sou ruim De andar de carro Ah, bora Agora que você já Rolou demais Me passa essa combinação aí Beleza Pra você lutear Se joga no gás Lutea, beleza? Se você não tem tempo E já tiver muita moeda Eu vou te falar Que não precisa lutear não Eu já tenho 2.600 Agora sim 2.600 Moedas Cara Eu vou lutear nada Porque quem tem dinheiro Não lutea não Meu amigo Não perde tempo com isso aí não Beleza? Se você tiver Acima de 2.000 Acima de 2.000 moedas Você já tá de bosta Já tá feito No jogo Já tá feito Sabe o que você vai fazer Pra conseguir kit? Ó Pra conseguir kit Porque Geralmente você que tá Que tá com moeda Você tem pouco kit Você vem nessa Longe Nessa caixa Né cara? Que negócio de lojinha Pô Atualiza o bar Você vem nessa caixa E roda 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 Jet ski Até conseguir Aí ó Kit Vem kit Vem esse Vem Cara Isso aqui é uma beleza Olha aí Dois kit Aqui Portal Mas kit Meu amigo Essa caixa aqui É a caixa dos deuses Mesmo Tu é Só não fica Muito tempo no gás Que a gente não tem Camino Nem nada O gás É começar Comer a gente Por dentro Aqui Tá ligado Se não tiver Se não tiver Aqui Um personagem Beleza? A gente não tem personagem Se a gente não sair Cara Como eu falei O jeep É só pra dentro Do gás Se você for chegando Perto da seite Você não vai Dá o fora Cara É por isso Você tem que pegar Pelo menos Um mapa Do tesouro Pelo menos Um mapa Vai te ajudar Demais Porque você vai ter Chupetinha Cara Esse item Você precisa Ter Você precisa Pode deixar De ter uma chupetinha Saia do vídeo Isso mesmo Pode sair do vídeo Sabe por quê? Eu sei que aqui Aqui é lugar Pros fortes Pra quem Sabe como é que As coisas acontecem Como é que a banda Toca Pra quem Realmente quer Pegar seu primeiro Desafiante Se você pensa Que é tudo Um arte Maravilhas Cara Que a vida É sempre É sempre Uma Beleza Cara Que tudo vai dar certo Que é um bar de roda Meu irmão Você tá muito enganado Cara O papo de desafiante A outra coisa Aqui Você sabe Que aqui no canal Eu sempre mostro A verdade Beleza Eu sempre mostro A verdade E Para a gente Que tá em Mestre Ou É Lito Sabe Sabe Que não é fácil Vocês sabem Que as partidas São difíceis E Se você quer Que uma fórmula Mágica Toda partida Você vai dar Um buia Eu sinto Eu lhe informar Não existe Fórmula mágica Pode sair Nesse vídeo Eu quero que Fique comigo Aqui Só os fortes Só quem sabe Que você vai perder Mais importante É você Ganhar Muito mais Do que você Você vai perder Ponto Alguma hora Você vai perder Alguma hora Você vai ganhar Dois Alguma hora Você vai ganhar Zero Você vai ficar Doido Caraca Eu joguei Dez minutos Uma partida Do dia Para ganhar Zero Ponto Doido Cara Olha para trás Olha para trás Olha para o momento Que foi pior Olha também Como poderia ter sido Pior Se você perdeu Um Cara Você poderia ter Perdido Um 20 Se você perdeu Dez Você poderia ter Perdido De 50 Tá ligado Se você Põe De 50 Você poderia ter Perdido De 51 Então você tem Que ter Essa mentalidade Cara Você tem Que ter Essa mentalidade De foco E E saber Se controlar Controlar Suas emoções Quando você Perde Quando você Está ganhando Beleza Se você Não estiver Aí Se você Entrar na partida Com medo Se você Entrar na partida Assim com aquele Cara Eu não posso Perder Puto Caraca Eu tenho Que fazer Tudo Perfeito Não vai Dar Para você Não Desafiante Cara É um Vai tentar Pegar Desafiante Você tem Que ter Mente forte Beleza Você tem Que Aguenta Você tem Que saber Aguentar Mesmo Derrota E também Saber Se controlar Na vitória Para não Ferrar Porque Muitas Vezes Você fica Empolgado Quando você Está ganhando O ponto Aí você Joga Tudo Você fica Doido Caraca Meu amigo Eu sou O cara Vai jogando Lá E começa A ruxar Começa A se Afobar Aí na hora Que vem O banho De água gelada Tome Menos 50 Você está Muito 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 Fora da Casinha Tem que Voltar Menos Então é isso Que eu estou Te falando Aqui Que não Tem fórmula Mágica O que eu estou Te falando São dicas Que vão Funcionar Mas só Depende De você Beleza Só depende De você Cara E de mais Ninguém Tranquilo É o seguinte Para ficar Mais seguro Eu fiz Um ajuste Na estratégia Para você Que saiu Do vídeo Se ferrou Para quem Ficou aqui Bora Para cima Cara Eu fiz Os ajustes Você Não vai Pegar Carro Beleza Nem para Andar No gás Nem para Pegar Em nenhum Lugar Você Vai Rotacionar Tranquilo Perto Da safe Perto Do gás Tranquilo Você é Perto Do gás Para dar Safe Também Tem gente Que chama Safe De gás Tem gente Que chama Gás De safe Aí O cara Fica Doido Antigamente Eu chamava Safe Hoje Eu chamo Gás Tá Ligado Aí Pô Os neurônios Do cara Ficou fritado Mas beleza Tranquilo Fica perto Do gás Fica perto Da borda Aqui Tá ligado Anda Pé Da borda Vai ficar De boa Rotacionando Luteando Que esse é o bagulho A minha combinação Começando O jogo Cara Já não pode ter Passado Na primeira partida Aconteceu Uns imprevistos Alguns imprevistos Pequenos imprevistos Mas bota aí Skyler O Skyler Habilidade ativa E portanto A mais importante Então cara Se você Ó Tem um cara aqui Tem um cara aqui Aqui ao vivo O cara aqui ao vivo Eu gravo ao vivo Não tem negócio de Gravar a partidinha bonitinha Pra postar depois não Aqui é tudo ao vivo Pra você ver Em tempo real Você vê O que eu faço Minhas decisões Na parte de decisões De um cara Que já pegou desafiante Duas vezes Cara Eu acho isso muito Beleza Eu acho isso muito Eu já peguei duas Cara Eu já peguei duas Eu sei como é que faz Eu não peguei só Mas não foi só Eu peguei duas Foi na temporada Lá em 2019 Se eu não me engano Né Acho foi em 2020 E agora De novo Quatro anos depois Mas peguei Cara Mas peguei Pela segunda vez Quatro anos depois Tamo aqui Rapaz Desafiante Na minha conta Que foi banida Pra você que não conhece o canal A conta que eu tava desafiante Foi banida E essa que é a conta Do inscrito Que eu tô upando Beleza Então Você não vai ver Essa conta Do desafiante Porque ela não é A minha continha A minha continha Tá lá Com a punição De Dima Coitada Da bichinha Cara Ai 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 Ah galera Beleza Não Vou parar Parar de falar Aqui Para o canal O Skyler O Skyler Pra torar gelo De geral Cara Esse É a habilidade Ofensiva Do bagulho A principal Tá com o Skyler Também A outra habilidade É o Kairos Pra torar o colete De geral Torar o colete Dos caras Se rodou E eu acho É foco Meu amigo Cara Quando você Bota uma chupetinha Os caras Vem de bocão Se rodou Os caras Vem de bocão Cara Eles pegam Ah Ele Ele tá Corrido Ele tá Com medo Ele tá Com medo De mim Então Eu vou Ruxar Eu vou Ruxar Nele E ele vai Estar de costas Para mim Vai Pensando Assim Rapaz Seu Beliente Vai se rodar Ai Você só Espera Ele Tá Tá No peito Já era Com esse Personagem Kairos Você vai Estourar O colete Do seu Inimigo Muito rápido Beleza O Kairos Ele é o Segundo Mais importante Ele tá Aqui na habilidade Ele é Uma habilidade Passiva Mas que é Tão forte Quanto Mativa Tão forte Quanto O Kami Tão forte Quanto O Alok O bicho O bicho É bom Meu amigo O personagem Passivo Bom Ele tá Quebrado Beleza O que significa Isso Usa Enquanto A Garena No Nevo Porque a Garena Vai Nefar O bicho Coitado Corre Meu amigo Corre Me Sembo Nas canelas Corre Pro jogo Aqui Pra ele Antes Da Garena Nerfar Porque O bicho Tá potente Sabe por quê? Quando você Destrói o colete Do seu parceiro Do seu inimigo Né cara Que é o parceiro Quando você Destrói o colete Do seu inimigo Você Acaba gerando Acaba gerando mais dano Dele Dele Já era Vai estourar Capacete Também Viu Pra você Que é Capudo Do time Dos Capudos É Vai estourar Capacete Também Ligeiro E o Kappa Segue A mesma Mesma Coisa Do 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 Capacete Vai estourar Rápido E o Kappa Vai dar Muito Dano E como É etinando o Kairos Eu sei Que O Kami É Só O Kami Olha Estou A Prestbrar De Pan O Skyler É Só Clicar Na Que Pan Ele Vai Die Jogar Aquela A stronger Zona Que Se ela Viver Vermel pad Agora Ser Som Eu não sou daltônico não, toidós, gente Quando a barra ele tiver roxinha ali Quando você atirar no cara Já vai tá ativado ele, beleza? E aí a barra vai começar a ser comida Até abaixo, chegar no zero A habilidade dele tá ativa Então tem um longo tempo ali, vai baixando bem devagar Vou te mostrar na prática E resto, a habilidade básica aí, beleza? É o Maxim Pra você ir lá, acabar rilando o seu kit O mais rápido possível, beleza? E tem um inimigo ali O Maxim pra ser ir lá o mais rápido possível E o outro, o outro é aquele que eu me esqueci, doido Ah, meu amigo, o Rolfra O Rolfra também sempre foi o personagem de ataque O personagem de defesa também Mais querido pela galera O personagem de dano Pra dar dano com vontade Meu irmão, olha o tanto de dano que você vai dar Juntando o novo personagem que vai quebrar o colete E o Rolfra Mas já deixa o likezão Pra saber que você tá gostando do vídeo Se você não deixar o like Eu vou parar de postar vídeo, meu irmão Que não adianta eu fazer vídeo Se ninguém tá gostando Então, é, é Seguindo essa lógica, meu parceiro Deixa o like se você estiver gostando Pra eu trazer mais vídeo desse jeito aqui Tranquilo? Tranquilo? Sempre na borda da safe Sempre na borda Evita treta Evita É um próximo treta Eu sei que tem um maneiro de cima Calma Calma Vocês estão combinando Vocês estão combinando Deve ser dois aí Rapaz, esse é aquele E o cara tá ali atrás O cara passou na janela Sobração Beleza Meu irmão Outra coisa também No loot Você tem que pegar arma forte Beleza Bora recapitular Primeiro Você caiu no rush Caiu no rush Beleza Aí depois de rushar Você vazou Segundo Você vai lootear nos cantos da safe É, já pegou, né? Lutear nos cantos da safe Não no gás Só nos cantos Da borda Da safe Terceiro Vai posicionar Vai se posicionando Vai Agachadinho, meu amigo É bordo fantasma Pra ninguém te ver Vai se posicionando Também na borda Da safe Olha aqui, ó Nossa, o que é bordo? Esses cantinhos aqui, ó Cara, toda casa Que tiver nesse lugar aqui Essas casas Paz segura do jogo Aí, meu irmão Ninguém vai poder Ferrar você, cara Porque ninguém vai te ver Você vai estar Em modo fantasma Ninguém vai te ver Você tá agachadinho Sem fazer barulho Agora o bando me viu, né? Porque ele rushou aqui Mas ele me viu Eu vou recuar Porque pra você Tem que jogar De acordo com sua Uma arma Essa arma aqui O negócio é recuar, meu amigo Pô, bicho O arpa O Skyler não quer Ah, não Tu é doido O Skyler de 12 Sai 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 daqui Meu parceiro Me deixa em paz Adiós Adiós Mundo Você vai pegar Pelo menos Top 10 E uma Kill Você fazendo isso Toda partida Até melhor Claro que você vai fazer Melhor Confio em você Você vai pegar Seu primeiro desafiante Ele vai vir Com certeza Clica aí Eu fiz na sua tela Acho que soma Ali mesmo Rapaz Tô esperando lá Fui Eu fiz na sua tela Eu fiz na sua tela